E aí Veio aí mais uma meia final do Titan Pro Series É uma meia final francófona E se for, e se for, com tanta qualidade como foi a outra Vamos levantar a boa, seus telespectadores Senhores viewers Já começou, nem antes iam a começar Não, 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 não Here we go Já não é um 180 140 é o mínimo olímpico para ele A meter lá 100 pontos E a visão não me falha François Chevenham Muito bem, que segurança Que estilo Ui, o Grançois está a cair Fez lambrar Gerwin Price Sim senhora Muito bem, olha a velocidade com que o 70 Não há-lo Que grande, que grande início de partida para François Que largada de seta tem François Chevenham Olha aí a resposta, olha aí a resposta Mas nada atrás Jacques Labre Olha a resposta Jacques Labre Cinto e oito Mas não se deixa intimidar aqui François Fazer aqui uma excelente pontuação Bem, ao fim de nove setas François Chevenham fica a 47 pontos E a conta das setas vai ficar Ui, oi, 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 oi 3, 100 1, 1 2, 1 E aí a décima segunda seta 12 setas para o primeiro jogo o Rui Sousa já tá com os ouvidos o Paiva já fugiu daqui eu tô como calado o Paiva já tem o cabelo na frente dos olhos os pais tem é loucura aqui na regi já temos aqui a imagem temos mais um patrocinador Strapfan mete a imagem e caramba isto não dá tempo para nada já temos aqui Strapfan a ver se eles mandam mais cápsulas para a minha garganta eu por acaso vou tomar para ver se me cala um bocado Rui toma as rédeas vamos aqui continuar com a emoção mas baixar um bocado de 10 e beijos François que responde agora aos 91 pontos feitos por Jacques Labre e que é uma abertura não muito especiosa para os jogadores apenas 6 pontos separam os dois sim é verdade ou seja não é nada 6 pontos não é nada não conheciam mas agora já acabam já a passar o ataque prepara-te Nuno prepara-te Nuno aí vem ele não dá um descanso não faças mais se não parece banal não é que joga duas meias virais um nível estratosférico verdadeiramente brutal 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 titânico é isto isto é o Titan Pro Series meus amigos já que lá para pressionar François já que lá para pressionar a pressionar François mais o 140 deixou o 130 se tu estás a assistir a este direto e moras perto do Aeroparque em Santa Maria da Feira meus amigos eu sem minhas medidas te chamo acorda para a vida levanta levanta-te e vem aqui assistir às melhores setas de máquinas jogadas todo o país e quiçá no norte olha aí que está agora que eu não sei bem esta seta no triplo mas ele tem 6 setas para fechar ele tinha 6 setas para fechar sim está bem mas depois pode ser pressionado e de certeza que uma apontação alta obriga depois a a François jogar exatamente a François não peço desculpa Jacques Labre jogar bem mais pressionado que é o que vai acontecer já vai jogar muito muito mais pressionado mas é óbvio que o consegue fazer aqui o pode fazer não é mas diz 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 dizer eu jogava 140 para ficar 36 e ele foi inteligente para aí 33 para 28 dupla 14 olha a pausa que ele fez olha aqui olha aqui a abertura que é o que é que é possível neste nível de competição a quantidade de setas que ambos estão a jogar a ver um diferencial duas partidas para já mas repara que é possível neste nível de competição a quantidade de setas que é que as duas partidas foram saídas em uma seta aqui o Jacques Labre podia ser fechado falhou a seta e e François made in pay não é e agora aqui é uma saída um pouco autodoxa um pouco autodoxa o vindo não estava a entrar ele arriscou 19 não fechou voltou acima não fez nada e a coisa não ficou bem não é peixe nem a carne e agora ataca já o triple 20 Jacques Labre Bicot mas aqui não saírem com a mesma pujança que nos outros dois jogos não é vamos ver vamos ver vamos ver aqui qual é a capacidade de continuar elevar o nível por parte de François Chevein eu não quero ser más línguas mas neste momento Chevein está com uma média de três e Jacques Labre com uma média de quatro já vi já vi já vi já vi isto a subir de um momento para outro exatamente está nove marcas nove marcas nove marcas mais conhecido por um pico com que letra Rui Souza eu não ouvi metade do que disseste porque com K com K com K aliás vou falar com a organização isto isto e tem aqui ó aqui um subsídio de risco auditivo que tem que ser incluído no contrato Tiveste direito a contrato foi um contrato de boca que são aqueles que mais que mais se devem cumprir dois panados meia bifana Ah não estou aqui a sinal que é só um panado um panado E coloca-cola à direita E não é só água e água 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 com cheirinho Vamos lá vamos lá Ô Rui eu pedia-te já desculpa mas eu vou cometer outra vez o mesmo assassino e a transição Estás desculpado por antecipação vamos lá vamos lá ao jogo Vamos lá ao jogo é um jogo que está mais para já claro Já que lá abre com o 16 o que é que ele vai fazer Mais 48 pontos passou para a liderança pontual mais 48 pontos vai fechar o 18 tentou não conseguiu Falta-lhe uma marca no 18 agora é uma boa jogada agora como é que vai jogar aqui Ranssois vem entre o 18 e o 17 O silêncio instala-se triplo 17 o Hail Mary e a tentar entrar no... A qualidade do jogo até nos tira o pio Não são jogos que são tão bons de ver que se tornam difíceis de suplantar E de comentar é verdade nós mesmos nos perdemos com a qualidade Grande jogada de Jacques Labre Fechou o 17, pontuou no 16 e fechou o 18 Cheveien neste momento a ter que recompor-se ele estava-se a antecipar demasiado à máquina Triplo 15 Triplo 15 muito bem Vai insistir, vai insistir Não, perfil o 16 Quero fechar o 16 Ui nem uma nem a outra Estas jogadas aqui um pouco ortodoxas por parte de François a colocarem em causa a possibilidade de disputar esta partida Labre a querer fechar já aqui o 15 Até castar as três setas Baixando a sua média para cinco marcas por ronda Estamos na ronda 8 desta lag de... o primeiro críquete Exatamente, é o primeiro críquete Exatamente, é o primeiro críquete Foi saída de François Mas que tens tido alguma dificuldade agora para impor o seu jogo Agora vai tudo para o meio Vamos discutir-se para o meio Para o Bujon Como disse Fernando Rocha Se Bicot conseguir... e vai conseguir fechar já o jogo, exatamente com um A3 Ia reduzir para 2-1 Preciosa, preciosa esta partida para Bicot É sim senhor Cortou ali o... O ímpeto O ímpeto O ímpeto de François Chevein Se bem que Chevein tem perfeita noção que nunca seria fácil ou seria... Ganhar todas as partidas, mas de qualquer maneira vem num 2-0 e perde a partida de saída apesar de ser um críquete Vamos ver agora como é que reage a essa perda Se bem que Bicot já entrou a pressionar Alto, alto, alto Ui, 7 marcas no 20, pontuando 80 pontos Muito bem, grande abertura por parte de Bicot François Chevein vai ter que fazer... lá está, Chevein está muito ansioso Ele está a ir cedo demais à máquina, a máquina não está a passar... Sim, ele está-se a obrigar a contemporizar aqui um bocadinho o seu ritmo de jogo A abrandar aqui um bocadinho, a ter um bocadinho mais de composure Quando vai para o álbum, não é? E as coisas não correrem bem nesta resposta no 19 Ele ia compor um bocadinho, ele ia recuperar... 42 pontos atrás, vamos ver o que é que Jacques vai fazer... Parece-me mais forte no críquete, parece-me mais forte no críquete E no 20, ele tem feito aquele 20 um boiro Parece mais consistente Ambos, ambos fizeram, é verdade E aqui parece-me alguma diferença tendente para o Jacques Lavre no críquete É sim senhor, é muito difícil continuar com aquele ritmo É impensável... Impensável não seria, mas é difícil, é complicado, como disseste E ainda bem que assim também nos deixa respirar um bocadinho E os meus ouvidos também agradecem Olha, recebe-se que está... é bom reforçar Eu acho que vou pegar a garganta Eu acho que vou pegar a garganta E vou pôr no ouvido Aqui mais uma vez... Estava cá uma aqui a sinalizar se eu queria ser a garganta Não, não, o meu problema não é garganta É os meus ouvidos mesmo Grandes jogadas, venha Vamos lá, vamos lá Apesar de estar atrás em pontos, ficou com duas casas abertas A obrigar Jacques Lavre a encontrar outro numa casa para pontuar Vai arriscar a fechar o 17, vai arriscar a fechar o 18 Que grande jogada de Jacques Lavre Um cavalo branco, olha o unicórnio branco na máquina E eu acho que temos aqui a tendência para o 2-2 Tendência forte para o 2-2 Os dois 501 a serem ganhos pelo François Chefein E provavelmente os dois críquets tendencialmente a serem ganhos por Jacques Lavre E tudo para decidir, tudo ao rubro, tudo empatado Vamos ver se é isso que vai acontecer Não estou aqui a antecipar, mas a tendência será essa E ouvimos o nome Com o seu strep fan Houve ali uma seta mal contada É normal que isso aconteça Se venha a reconcentrar-se Ele sabe que precisa de fechar já aquele 15 Eu ia buscar aqui algum equilíbrio, mas complicado Estamos a falar de cerca de 80 pontos de diferença 90 pontos de diferença São difíceis de recuperar Double bull Double bull e outro bull Para ganhar a partida exatamente E já está E tudo empatado Nuno Tudo empatado É como se fosse um 0-0 Quem vai agora começar É como se fosse um 2-0 É também E vamos iniciar agora outra Série de 501 É François que vai sair É assim senhora Exatamente Aqui uma saída com 85 Aqui algum cunho Ui Ui Cuidado 81 É o mínimo Conseguiu 81 Tudo na mesma Tudo na mesma 5 pontos de diferença Entramos aqui num momento mais calmo e relax no jogo E ainda bem Eu acho que é mais calmo para nós Porque eles começam a sentir aqui o peso de cada seta conta Eles já viram que vai ser muito equilibrado Boa pontuação agora por parte de François Bicot a atacar bem o tipo 20 Olha aí Nuno, olha aí Nuno Olha aí Nuno, ele é bem 180 para Jacques Labre São 3 setas no bueiro do triple 20 É tão bom gritar 180 Nuno É assim senhora Já começo a ficar rouco Estamos a apostar nisso Mas eu tenho aqui uma cápsula inteira Uma caixa de Stepfans Espero que eu ponhas a caixa no sítio certo Desgraçado Sim, tu és um desgraçado Esses ouvidos vão ficar todos rebentadinhos Se vocês em casa estão a gostar de ouvir-vos Ouvir estes comentários A ver estes jogos fantásticos Verdadeiramente titânicos Então ponham cá os pés Se estão a gostar é porque não são muito bons da cabeça É um pobre Vamos lá pessoal, vamos lá Vamos lá que acompanhem esta grande meia final Que grande a joga? E prometo que vou ter que obrigar o Nuno a trocarmos de lugar Para ser um ouvido cada vez a ser massacrado Vamos lá, vamos lá aqui 85 85 para François 55 vão segurar Dupro 20 Dupro 20 para fazer o 3-2 E a não falhar Matador 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 e ficás A não claudicar na última seta É isso, a expressão é essa Claudicar A não claudicar É isso mesmo Referência ao emperador romano Claudius não sei quantos que já não me lembro Claudio Claudicius Já que lá abre a começar então Vamos para o segundo 500 e 1 da segunda série 140 é obrigatório este arranque Lá está a cumprir Muito bom, muito bom, muita consistência Neste nível lá está Ou é 180 ou 140 Tudo o que for abaixo disso começa a pôr em causa a seta do orçamento Não satisfaz, não é? Não satisfaz o jogo É isso mesmo Vamos ver aqui a capacidade de resposta Outro 140, lá está Parece fácil É um 100 100 pontos 100 pontos 100 pontos Será que pode aqui tentar aproveitar Bicot O 311 O 311 Não deve ter sido desfeito Também conta-me não é muito E o 83 Dá aqui alguma margem de poder de aproximação Eu tenho que fazer agora 140 140 180 é obrigatório Queres ver? Queres ver? Queres ver? 140 Apenas 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 A pôr toda a partida equilibrada Se bem que Jacques Labre tem a vantagem de ter a seta de saída Exatamente, foi ele que saiu A seta de saída Mas começa a comprometer essa mesma vantagem Claro está, se seta não chega Uma boa pontação aqui Uma boa pontação aqui de François Ui, o tipo de 5 ao lado Então começa bem 319 A tentar recuperar Outro aí E fica a feixe 132 Um dos feixes que eu mais gosto de ver Double blue Double blue Double blue Double blue Ou então 25 triple 17 meio Muito bem jogado Agora aqui o François 7 não, triple 19 Desculpa Agora aqui já clava a tentar Reduzir a diferença Pôr ali alguma pressão É a única coisa que ele pode fazer Ou iam? Vamos ver agora se temos capacidade Se François tem capacidade Não Não vai ser ir a correr nada bem esta seta É pior que mal Triple 20, 71 51 Deixa a dupla 10 Não, foi buscar o triple 13 E fica a 32 E agora perante isto o que é que faz a clava? Que excelente matemática instantânea Por parte de François Chevinha 60 20 Fica com uma seta que não pode falhar Double top Double top E a não matar E abre-se aqui a possibilidade 4-2 E o 4-2 numa altura em que se pode confirmar que François é o rei dos 500 e 1 E agora? Bem jogado por parte de François Chevinha Chevinha foi o nome que nos gostou 3 quartos de hora a tentar acertar na pronúncia do nome A partir daí é fácil A partir daí é fácil François Chevinha muito bem a passar novamente para a liderança François É o rei dos 500 e 1 Vamos ver se agora Jacques Lavre se confirma que morreram os crickets Exatamente Portanto Atenção que Jacques Lavre nunca liderou Esta partida Nunca liderou Conseguiu estar empatado a 2 Agora será François Chevinha a sair para a segunda ronda de crickets E ele deve estar a tentar mentalizar-se que tem que ser melhor no cricket que ao que foi à pouco É Triple 20 é obrigatório nesta primeira sete Dizes tu Mas é obrigatório? Eu estou a falar neste nível que eles nos estão a habituar é obrigatório De 40 pontos Não são serviços mínimos mas é uma jogada razoável Porque não conseguiu impedir condicionar as 3 setas de Jacques Lavre Neste momento lá está Jacques Lavre fazendo 9 marcas Pode já ter que matar ali o 20 que é o que faz 9 marcas abre a resposta perfeita Perante uma Que grande jogada da Bicô Que grande jogada da Bicô A resposta perfeita Olha aqui Está com 18 Triple 18 Que concentração Triple 18 Uh Ali aqui as variações já não se vêem bem Não se dá bem com as variações Com o António Com o António Variações E quando o corpo não tem juízo Agora para isso Antigimos bottom Rock bottom Não nos está a cantar Está cá outra para carregar A outra está a carregar Então não quer saber Eu estou cansado Meus amigos Continuar aqui o ataque ao triple 18 Muito bem jogado Muito bem jogado Muito bem jogado Por François Chevein Ele que está aqui a tentar elevar o nível no críquet Que não conseguiu nos dois primeiros Continuamos a achar que nos parece Que Bicô está mais consistente no críquet Mais 9 marcas para Bicô Que grande jogada Que grande jogada Jacques Lavra também conhecido por Bicô Com K Com K Agora aqui a François a analisar e a tentar decidir qual será a melhor jogada É a triple 18, triple 18, triple 19 E depois ver o que é que Bicô vai fazer Continua muito a trazer pontos O triple 1 não vale Não conta Nem o 8 E esta foi a entregar A entregar este críquet A entregar Porque é o que ele diz Pó Mais uma vez a entregar o críquet da saída Pó Chevein Chevein O que é que se passa Ele ia matar o 19 Por 18 E mais Ia conseguir portoar o 19 E mais marcas válidas Para Jacques Lavra Já há pouco resta a fazer Do que Já está no meio Do que Tentar fazer aqui um milagre Que é difícil de conseguir Faz parte às vezes Para as nossas energias para a próxima leque Sim, eu acho que é isso que François está a fazer Já entregou este jogo E espera calmamente Desconteindo o braço E até procurando uma concentração maior Para o críquet que se segue Uma vez que sente que este já estará entregue E com isso será o 4 a 3 Exatamente Eu acho que François está a descontrair o braço É Está à espera de perder esta leque É uma estratégia Nós podemos não concordar com ele Ou não entender Mas é uma estratégia tão válida como qualquer outra Sim, continua dentro E isto não é um sprint Um jogo à milha de onze não é um sprint É uma meia maratona É sim senhor Caramba Rui Mas que grande jeta já assistimos nos últimos dez minutos É verdade É verdade E houve um titan que caiu Percebemos agora que houve um titan que caiu É o cartaz do Barbosa Aquilo lá atrás Lá vai o Ferreira Quero roubar o cartaz para a palma do Barzim É verdade No caso Chamem a escada mais giros Ok Meus amigos, lá está Aqui o Jack Labre reduz a diferença para 4 a 3 4 a 3 para o Ferreira de Swartz B Exatamente E vamos ver aqui o segundo críquet E vamos ver se confirma a tendência de que Jack Labre é o rei do críquet O rei do críquet O rei do críquet Há o rei dos frangos Há o rei das tainhas O rei dos leitões O rei dos leitões A rainha das farturas E o príncipe do pão conjuro Salgueiros 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 Há lá uma pastelaria Tem boas croaças O príncipe real, vamos lá, ok O que é? Descroaças Claro, não é descroaça Croaçã Descroaçã Alfeufe Alfeufe Ora aqui, vamos lá ver aqui o segundo críquet Ora aí está a grande resposta François Fein Como nós tínhamos dito Quis descontrair o braço E agora acordar para a vida Que excelente resposta Caramba Já que lá Recontar que tivesse este segundo críquet Do segundo par de críquetes desta partida Que fosse mais fácil Mas François Fein Dizer assim Eu estou aqui Eu sou um titan Eu mereço ganhar esta partida Eu quero ganhar Oi, hein E há pouco esquecemos de falar de um dos reis Que é o Nuno Arturo O rei dos pisos Eu tirei muitos És o rei deles, exatamente Ok, vamos lá aqui já que lá O 19 A tentar E a conseguir fechar o 19 Já leva ali alguma vantagem pontual Tem o 20 aberto Que é sempre ali Aquela pedra no sapato Para qualquer jogador Não é? De sentir com a fechada Tem o 20 aberto para pontuar Não resta outra alternativa E bem A atacar o 18 Por François Consegue ali uma aproximação François claramente De 1 de grau abaixo No cricket Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida E com isso aproveita E bem Porque está a jogar um bom nível do cricket O Bico Porque está a pontuar Heavily 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 É um marcador pesado Heavily E o português era ao bocás 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 Ok Aqui na liderança deste segundo cricket Da segunda fase de cricket Continua Bico Lá está Claro Ali a lembrar Constantemente a lembrar François com o 20 está aberto O 20 está lá O 20 está aberto É como uma campainha a tocar aqui Na parte de trás do cérebro Não é? François ter grandes dificuldades Na rotação dos outros triples do braço Portanto Sim, sim, vai dificuldades a variação, não é? É aquilo que eu estou a sentir François neste momento deve estar A pensar o seguinte bem Se os 500 e 1 forem meus Já ganhei isto Se não forem estou lixado É verdade E podem fazer aqui um split E também ir para uma choice E então aí O que é que achas que vai acontecer? François Se ganhar 7 ao centro Escolhe 500 e 1 Ou escolhe ser primeiro? Não Eu depois não sei Não sei Eu escolhe sempre ser primeiro E eu acho que é a étitude mais inteligente Mais inteligente Parece Mas Isso é na nossa Na forma como nós construímos É O pensamento Mas outros podem construir de forma diferente Não é? E podem se motivar com coisas diferentes Aqui se aproximarmos de um empate Não é Nuno? É verdade Mas se bem que 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 já fez dois breaks nos 15 minutos Exatamente É verdade Já por um ano de 15 minutos Se bem que vai buscar a partida em que não sai E isso meus amigos Também faz parte da estratégia E aí está Aí está o empate A 4 Jacques Labre Conhecido por Bicot Com capa A garantir outra vez o empate E François Chevein Conhecido por François Chevein Exatamente O homem que não O francês O grande duelo de tutãs É o que nós temos neste momento Eu vou-me aqui recostar aqui um bocadinho na cadeira Para ver se a minha voz projeta mais para o TET Em vez de ser para o ouvido do Rui Sousa Aquele coitado Ele sai daqui E quando eles chegarem Ao silêncio dos bastidores Já reparaste? Se não era a Covid e o Titan tinha uma edição todos os anos Já estava surdo Ok, vamos lá aqui para o 501 Para a nona partida 4 a 4 Saiu o François E começou com 80 apenas Ui, bem agora 140 respostas Atenção porque Jacques Labre Não jogou mal nenhum dos outros Não, não Repara, François é que tem estado superlativo Nos 501 É verdade Faz daquele triple 20 e triple 19 autênticos boeiros Parece que aqueles Oh, lá está Parece que aqueles Ensoione, ensoione Parece que aquilo estica É verdade Mas já que, já que, já que Já que lá também tem vindo a subir o seu nível ao longo do jogo Muito bem Eu pensei que ia gritar 180 Eu também, eu também E temi Eu acho que, eu acho que aqui Há aqui uma mudança na dinâmica do jogo Não sei se se confirma Mas acho aqui uma dinâmica Acho que Jacques Labre subiu Sim, sim, sim Há aqui uma mudança na O wind of change na dinâmica do jogo Mais consistência agora Sinto mais consistência aqui em Jacques Labre E está a elevar o seu nível Começa a pôr em causa a saída E já está a fecho Começa a pôr em causa a saída Tem seis setas para fechar a saída de François Tem que pressionar muito Tem que se pôr bem cá em baixo François Eu acho que Há aqui alguma gasolina que está a acabar a François Cheven Ainda assim sem pontos Vamos lá estar Neste comentário Na expectativa que o som está a chegar O som e imagem Nas melhores condições Aos nossos visualizadores Quem é que torna possível esta emissão? E agora Podíamos falar sobre isso mais daqui a pouco Mas acho que Podíamos falar sobre o jogo que está numa fase decisiva Está bem E de facto 88 Vamos ver o que é que faz François Cheven Duplo 14 A primeira Aí está Muito bem A conseguir aqui um coelho da cartola do jogo Depois do jogo não tão bem conseguido Mas a segurar a vantagem nos lados E a fazer o 5-4 Está a uma partida de ganhar O Labre tem que ganhar esta partida Para ir para o choice Pé na final Tem que pôr os dois Mas tem que pôr os dois pés É verdade Já que lá vai agora começar 5-4 Era bonito Mas sim uma negra esta minha final Tem sido 140 Está feito Muito bem Muito bem Boa abertura Boa abertura A resposta aqui vai ser comercial Olha a pressão Olha a concentração Olha o suor na cara dos jogadores Não vejo isso Cala-se É o drama É a emoção O horror Lá está Boa resposta Boa resposta Boa resposta Boa resposta Boa resposta Boa resposta A manter ali a pressão Já claro que não pode baixar a guarda E é isso Mas que nível Mas que nível De meias finais que nós estamos a assistir Muito boas Muito boas 180 Estás a dormir É os chamados Amigos 180 na hora Temos aqui um ucraniano na região Ai Alguém que lhe dê 2 euros 180 na... Ao fim de 9 setas deixa-se a 50 com 131 François Precisa-se fazer no mínimo 180 ou 140 Para ficar também a fecho Começa pelo 18 Não foi feliz Ui Vamos ter negra 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 A primeira desta vez É não falhar Finalmente Já claro Acerta no duplo E agora E agora Vamos ter emoção Vamos ter emoção Tudo decidido em apenas Meia dúzia de setas Não é? Não creio que chega Não Meia dúzia também não exageremos Mas uma dúzia sim Numa dúzia de setas Achas que é meia dúzia? Meia dúzia é uma expressão Não tem que ser especificamente Seis Mas tens a razão Meia dúzia não vão chegar Senão alguém foi roubado Tá bem Olha Eu acho que Não acho que estou a acabar as pilhas Não Eu acho que Eu acho que Se for Se venha ganhar seto ao centro Vai escolher 501 Eu acho que não Acho que vai escolher sair Acho que quem ganhar seto ao centro Vai escolher sair Vamos ver E se venha vai pensar Ok se tu me ganhaste um 501 Eia bolas Caramba Eia No meu tempo No meu tempo cheirava Nada disso Pode haver aqui jogada Ou então no meu tempo Cheirava-se Chamava-se Foi à beirinha É Vamos ver Vamos ver O que é que vai acontecer Um abraço Um beijinho Ah é claro Exatamente Bisu bisu Um deles é francês Bisu bisu Se venha escolheu sair primeiro Eu não faço ideia o que é que se venha escolheu Mas escolheu Saiu primeiro Saiu primeiro E Bicot escolheu Criquete claro Criquete Será que vamos assistir Carlos Será que se venha vai conseguir roubar um Criquete a Bicot? Ui Para já não foi mal Ui Estás com uma suplexe Estás-te a guardar Estou Sim senhora Neste momento um triple Três marcas Seis marcas Seis marcas Seis marcas Bicot Vocês estão em casa ainda bem a tempo Para assistir a das melhores finais Setas de máquinas E agora parece um programa de rádio de madrugada Com música recalma Tipo o Oceano Pacífico Ok vamos lá então Aqui volta ao jogo Animadíssimo É uma presença na final que se joga É uma negra Estás a ver porquê é que eu sempre levei cá luz do Pipe? Estás a ver? Será que... Quando se falha ao duplo É lixado Para não descer aquela palavra que começa por U E termina em IDO Será que o François vai agarrar no jogo com esta oportunidade que teve? Olha aí está o François que tentará agarrar no jogo Estás a ver ou não... Você está no juro Com música do primeiro cricket desta partida E já que lá... Vamos lá... Vamos lá... E agora todo em aberto, todo em aberto, o que é que vai conseguir fazer François? Vai fazer triple 19? Exatamente, vai tentar pelo menos... Ele tem que fechar aquele voeiro para o ataque... Já está, e vai marcar aqui um bocadinho no 20, exatamente. Não era o que ele queria, não era o que ele queria. Passa para 71 pontos a liderança pontual... Agora vai chegar no 18, Bicot, Bicot, a tentar no 18. E a conseguir triple 18. Sete marcas, sete marcas, não vamos já falar da final, não vamos continuar a comentar a meia final que está a jogar uma negra. Grande negra, grande joga, triple 21, mas já está, não está segundo o triple 20, mas também conta... 140 pontos. 140 pontos, são importantíssimos nesta fase do jogo. Bicot neste momento a necessitar claramente de nove marcas nesta fase, não conseguiu, para já são quatro marcas. Ui, aqui a abrir a porta. Esta seta pode-lhe custar a vitória. A abrir a porta, Nuno, a abrir a porta aqui para François, vamos ver o que é que ele consegue fazer. 18 pontos. É curto, é curto, François. Mais 18 pontos. Ele só quer fechar, ele só quer fechar, ele só quer fechar. E fechou. Isto tremeu ali qualquer coisinha. Foi serviços mínimos para não fazer a geneira. O objetivo era não fazer... Alto. Era não fazer a geneira. Obriga. Bicot, a calça sete, obviamente já está sem pontos. Agora sim. Procura aqui alguma recuperação. Não. Quatro marcas. No três. No três. No três. Quatro marcas. Não chega para François. E agora uma grande jogada aqui de François pode colocá-lo muito bem posicionado para vencer esta partida. O silêncio. A emoção. O que é que se passa aqui? Foi o dois. Eu acho que elas começam a pesar e os braços começam a ficar mais tensos. Mais 120 pontos de distância, distanciou-se, condicionou pelo menos duas setas a François... Jacques Collab, perdão. Lá está. Apesar de 51 pontos ainda está longe... Mais ainda está longe. Olha a aproximação. Colagem em pontuação. Mas lá está. Lá está. Aqueles 120 pontos de Chevenham condicionou as três setas de Jacques Collab. Sim, condicionou. Mas... Ah, isto é muito bom. Esta primeira seta é muito boa. E permite aqui jogar em baixo. Vamos ver. E ela encaixar. Ela encaixar. Esta é a jogada que provavelmente ditou o final do jogo. Mas calma. Tiremos a 6. No final do jogo ainda estamos longe disso. Tiremos a 6. Olha aí, olha aí a recuperação de Bicot. No... Na cama do 16, Rui Souza. Que bem jogado por parte da Bicot. A pressionar muito. E aqui está. Já se nota a pressão. Já se nota a pressão. Ainda assim a recuperar para o triple 20. 120 pontos. E elas doem. O 20 é sempre o boi. E elas doem. O 20 é sempre a ferida aberta. Os governos têm o 20 aberto sentem sempre ali a pedra do sapato. Mas muito bem a bater-se. Vai repetir, vai repetir, vai repetir. Muito bem a bater-se. Oh, o que é que aconteceu? Tentou o 20, tentou o 20. Não, não. Foi ao single 16. Ok. Foi ao single 16. Foi ao single 16. Está apenas a 43 pontos de diferenças. Veio Ante, tem neste momento que pôr dois triplos de vinte com as primeiras duas setas. Arriscou a fechar o 16, não conseguiu. Ui, muito bom, muito bom. E pôs uma marca no 16. Isto é jogo para a malta da barbarija. É assim, senhora. Ninguém levanta os pés. Ui, olha aquele triplo set. Esse triplo set a custar dois. Alto. Olha a cara. Olha a cara do Vitor. Foi a centímetro ali. Fechou o 20. Mas pronto, ali a fechar o 20. Ainda com uma distância pontual. Podem abrir uma coisa a 15 primeiro? Vamos ver. Não sei, não sei. Vamos ver. 16. Outro 16. E agora, triplo 15. Ui, ela não entraria. Ela não entraria agora aqui. Se ela entrasse, estava muita coisa definida. Pode vir aqui a recuperar 90 pontos. Já não o fará. Já não o fará. Ui, já não o fará. Pode estar a assistir à decisão deste jogo. Olha, 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 olha. Ela respira a fundo. François vem a concentrar-se. 160 pontos o fará. Nós estamos a assistir, meus amigos, a titãs a jogarem. Ui, o que é que foi isto? Ui, Hail Mary ali no triplo 15. Ia pôr uma marca. Esta marca vai ser importantíssima, meus amigos. Ia pôr uma marca. Eu acho que isto tem uma tendência muito forte para cair para François. Olha aqui o double 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 double. Jack Laube diz que não. Diz que eu tenho uma palavra a dizer. Olha aí. 4 marcas não chegam. Recupera 25 pontos. É curto. E ainda estão alguns para recuperar. É curto. Estou quase a 97. Duas marcas. Faltam duas marcas apenas a François. Sim, mas ainda está mais de 100 pontos. Para estar afinal. Faltam duas marcas. Faltam duas marcas. Jack Laube!